É importante que você, antes de pedir demissão de uma empresa e sair para ir para outra empresa, você pense bem. Ou antes de pedir demissão de alguma empresa porque aconteceu alguma coisa lá que você não gostou, pare, pense um pouquinho, reflita com um pouco mais de calma se realmente é o momento de você pedir demissão, de sair e procurar uma outra coisa. Cargos operacionais têm muitos. Tem muitas empresas oferecendo muitas vagas em telemarketing, em atendimento, lanchonetes, enfim, tantos empregos operacionais que oferecem muitas vagas. Então a pessoa pensa, poxa, não estou contente aqui, vou sair e vou para outro. Tem outras empresas procurando e é verdade, tem mesmo. Só que quando o recrutador se depara com o seu currículo, o seu currículo é descartado. Porque essas empresas que estão contratando operadores de telemarketing, atendentes de modo geral e que contratam vagas em grande volume, elas não querem pessoas que saibam que vão entrar e que não vão permanecer.